Fala galera! Beleza, do nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vamos com a nova série aqui do canal, que é o modo carreira no Angry Birds Goal. Esse jogo de futebol do Angry Birds, que foi baseado no Lulis, tá só aqui no Angry Birds mesmo. Então... Vamos lá! Vamos com o tutorial. Ó, no tutorial começamos em uma partida, em uma partida. Beleza, fiz passe. Mas agora é hora da chance do gol. Tá bom no chute. Aí, gol. 1x0 contra o short wing. Contra o short wing atletic. Que isso, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma assistência. Ai, quase! Quase! Quase que deu uma assistência. Aí, no tutorial, estamos indo meio. 2x0 contra o short wing atletic. Que fez o gol. Que fez o gol. Porque, mesmo que eu apertei o botão de acelerar a partida. Mas vamos para o segundo tempo. Quando eu faço o passo, o meu jogador sai. Olha lá. 3x1. 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 Atletico por 5x1. Atletico por 5x1. Vê? Galera, eu vou avançar aqui e já volto. Vou dar um corte. Beleza, galera. Dei uma avançada aqui. Eu voltei e agora vou colocar o meu nome. Que é... Arthur... Opa! Arthur Z10. Bora! Está mostrando aí a notícia Isso aí Parece muito o News Sarsok Com Angry Birds Vamos para a loja Aqui Agora eu vou comprar a chuteira Que é essa chuteira aqui Abrir o Mind Space 1 Agora vamos ficar por causa da partida Os Mighty Peters estão em primeiro Porque o Shorty O Shorty Atlético está em último Por ter tomado 5x1 Logo na partida de abertura Então vamos lá Contra o Olympique Olimpique Nome desconhecido Está mais para o Olympique Em inglês Então chega de relação e bora lá Mais difícil escutar o Olympique E FC Começou aqui Ó Ó Vamos dar um Bom Aí Deu certo Ó Vou fazer um passe Resistindo aqui Para não ficar muito difícil Assim Aí 1x0 Contra o Olympique Vou fazer o Olympique Vou fazer um passe aqui Para um dos meus companheiros Aqui Olha aí Defendeu Meu Deus Mano Defendeu Mano Ele defendeu aqui Falta o Olympique Errou O chute foi errado Vamos ver Primeiro tempo Acabou Primeiro tempo Acabou Aqui 1x0 Quase que o Olympique Fez Vamos para o segundo tempo Aqui Agora O Olympique Vem chegando Não fez o gol Não deu certo O Olympique Mas é a chance Nossa É a chance Para o Baitifites Olha isso Mano Os caras Para o Olympique Não fazem nada Ó Tô muito perto Então vou tocar Fez aí De cabelo azul Vamos lá É uma chance É uma chance Ó Já vai acabar A partida E eu tô com Estâmina Baita Nossa Te vejo depois Bola Que isso Nossa Mano Não vou fazer o passeio Porque assim A zaga vai tirar Vou fazer a assistência 2x0 Mano As 88 minutos Antes de eu perder A estamina Não sério Eu fiz uma ótima Partida Meio jogado Como bom Você joga Mais uma Compartição de estrela Vai aumentando É isso aí Ganhei mais energia E aqui agora Mighty Eagle Aí ó Tá falando Do Mighty Eagle No filme Com o Liberty Mesmo Eu vou tujar Galera Beleza galera Eu voltei aqui De novo E o Shotgun O Atlético Subiu Então Vamos dar um Agora Vamos Treino aqui Treino de defesa Level 1 É assim que eu devo fazer Ó Carrinho Deu carrinho Aqui Beleza Agora 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 Temos Agora Tô com energia Baixa Mas Tô Tô Envolando Porque A NRG Clássica Custa 225 Então Vamos 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 Ver Ok Minha energia Tá recuperada Então Vamos Para a partida Contra o Lobo Dono Parece Que No escudo Deles Parece A bandeira De Barbados Mas Vamos Lá Mighty Vidas Coloca O Lobo Dono Ó Essa música A partida Não tinha No Está Só Que É Original Tinha Só Nesse Jogo O Angry Birds Fez O Gol Não O Mighty Fez Sabe Viu Placar Tirar A bola Desse Aí Nossa Tô Correndo Parece Que Vou Ter Flash Não Deu Certo O Oboba Ok Vamos Ver Vai Acabar Primeiro Tempo Já Faz Corte Acabando Ó Parece que O Mais Que Os Mais Defeitos Receberam Um Cruzamento Ai Não Deu Certo Nossa Tá Fazer Um Passinho Alto Aqui Nossa Nossa Que Que Isso Mano Que Cruzamento Foi Esse O Cruzamento Foi Alto Mas Deu Certo Acabou Primeiro Tempo 2x0 Dos Smart Featers E O Obodoro Tem Uma Bandida De Barbados Engraçado Mas Né Vamos Para o Segundo Tempo Vamos Vamos Lá Lá Que Eu Fiquei Feio Pai Nossa O Lobodoro O Lobodoro Diminuiu O Lobodoro Diminuiu Mas Vamos Lá Não Sai Daqui Viu Aí Deu Certo Assim Com A corda Barrada Na Cabeça Tá Perto Passinho Curo Como Neste Falta Para Os McFitters E O Gol 3x1 Vamos Ver A X Aqui Vamos Lá O O Abodoro Não Vai Ter A X O Por Trás Não Não Falta Acabou 3x1 A Gente Venceu Vamos Avançar Excelente Resultado O Mais Difico O Mais Se Igor Tá Falando Então Vamos Avançar Aqui Ok Você Quero mais Energia Aqui Mais Uma Notícia De Uma Bela Partida Nossa Vez E Vez Perdem Nenhuma Vamos Parlar De Novo Relações Aí É isso aí Vamos fazer um ataque ótimo Para a equipe A banda do Forest Rovers foi Afastada Mas agora é hora de fazer O que eu devia fazer O passe longo Mano, que colasso O cara recebeu O passe longo E chutou mesmo assim Aí não deu certo Para os Forest Rovers E a bola foi afastada Ó, ó Pensamento Nossa, no travessão A bola bateu no travessão Mano A bola bateu no travessão Mano Quase que a bola Entra Vamos lá Chance pra mim Vamos fazer uma conversa de fato com curva Nossa, a barreira se mexendo 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 Vamos fazer um chute cruzado Aqui agora Não Não Vou tocar com esse aí Tá Aqui tem cabelo amarelo Nossa, de longe Defendeu Os Forest Rovers recebe A falta A falta de não conseguiu Vamos lá Um Um conseguindo Nossa energia de volta Vamos lá Vamos pro segundo tempo O Forest Rovers já diminuiu de novo Vamos lá A oportunidade Quase O rei O rei porco Do Angry Birds Mano Tem até os personagens do filme Tem até os personagens do filme do Angry Birds Dentro do jogo Nossa A bola foi pra torcida Foi pra fora Vou fazer o chute daqui Porque é muito difícil Nossa Que golaço 3x1 Os Forest Rovers Quase Quase Fizeram Não Aqui tem a Estela Aqui tem a Estela E outros personagens Até o Mike Eagle Como treinador Da minha equipe O que você passa Vai descer de cabelo azul Ó Não Passa igual um chute Na trave Quase Mano Quase que a bola entra Mas Vou tentar de novo Vamos fazer um chute de longe Vou chutar Vou tocar pra ele Nossa Assistência O chute dele foi muito forte Esse Roberto Carlos Fazendo isso Acabou a partida 4x1 Beleza Não vou jogar a próxima partida Porque o vídeo vai ficar muito longo É isso aí Quase fizemos o hat-trick Porque a bola bateu na trave Vamos Temos mais 15 de energia Mais 15% Nossa Exposé Ó Os Born Boys Estão Estão empatados O artigo está falando assim Ó Se a gente ganhar A nossa próxima partida Vamos 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 subir Pra próxima divisão Eu vou pegar os créditos Mesmo Brincadeira Vou jogar Por causa da partida Vamos lá Vou jogar Contra os Born Boys Não sério Os Born Boys Parece que tem o uniforme Da Inter de Milão Vamos lá Esse é nosso Essa é a nossa partida Da temporada Nossa Vou fazer o passe Aparecer aí Ó Será muito Para mim Nossa O impedimento Mas Mesmo assim Saiu O gol Dos Dos White Featers Nossa Mano Que cabeceio O cara recebeu O cara recebeu Com a cabeça Nossa Pra fora Quase que Entra Defendeu Quase 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 que Os Born Boys Fazem O G Vai acabar Cuidando o tempo Não Falta pros Born Boys Nossa Perdeu Acabou O primeiro Tempo Vamos Vamos conseguir Mais energia Aqui Vamos conseguir Mais energia Desses Beleza Energia Recuperada Vamos Segundo Tempo Mais 45 Minutos Eu consigo Mais 45 Minutos Para Próxima Divisão Sério A Divisão Que 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 Minha Equipe Tá Tem Poucos Times Nossa Mano Olha Isso Tô Passando Por um Passei Por dois Passei Por dois Que estavam Me marcando Vou fazer O cruzamento Para esse De cabelo Azul Não Para esse Ai Quase O cruzamento Foi bloqueado Não O cruzamento Não Gol 2x0 Vai 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 Deu Certo Defendi Ilazaga Ó Vamos Lá Vamos De novo Nossa Mano Passei Do meio Campo Passei Do meio Campo Passei Rasteiro Para Afetar Um Fazer O gol Vamos Lá Vamos Tocar Passei Nossa A gente Foi Bloqueado De novo Outro Shunt Bloqueado 3x0 Não 3x0 Não Quase Que Faz Acabou O primeiro Tempo Conseguimos O creador Fazendo Entrevista Para Quem Está Assistindo Quase Que A gente A gente Não Conseguiu Perder A gente Foi Promovido Para Próxima Divisão Da Liga No Jogo Na Verdade Ó Ganhamos O Troféu Da Primeira Da Divisão Que A gente Tava Com Poucos Times O Treinador Está Falando Assim A gente Nunca Ganharia Esse Troféu Sem Você Aí Esse Cara Sou Eu Ganhamos A Trotel League Agora Nós Vamos Para A Buzzer League Agora Vamos Lá Para Vitória E Troféus Um monte De Troféus Bom Isso Vai Ficar Para O Próximo Episódio A gente Estava Jogando A Nona Divisão Mas Vamos Jogar Itaco Mas Vamos Ver Quanto Teams Tem Bom Eu Acho Que Tem Poucos Teams Bom Vamos Fazer Um Treino Aqui Antes Que Não Ten Treino Vamos Melhorar O Nosso Power Aqui Vamos Melhorar O Nosso Poder Aqui E Ganhamos Três Estrelas Eu Não Vou Fazer Muito Porque Vou Ficar Com Energia Baixa Nossa Que Cara Vamos Ver Aqui Que Tem De Importante Troféus Esse Troféu Que A gente Quebrou Na Trotterling Bom O vídeo Vai Ficando Por Aqui Galera Se Gostaram Do Vídeo Deixe Like Se 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 Tchau Tchau